Ó, a falta de água em algumas barragens já começa a deixar o gado fraco em algumas propriedades do Alto Sertão. Você agora vai acompanhar um vídeo encaminhado pelo telespectador, o nosso parceiro Bebeto da Barra da Onça. Pode soltar. Olá amigos, estou passando aqui para mostrar para vocês o sofrimento dos nossos animais, né? Aonde? Estão indo para a UTI. A UTI é chamada aqui dos animais, é a rede, é como vocês podem presenciar, né? A vaca na rede, né? Adoece, né? Por causa da anemia que dá no gado. Nosso sertão está sem pastagem, falta d'água e quem sente é os nossos animais, né? A vaquinha, né? Dos nossos irmãos sertanejos. Tá aí, infelizmente, essa está na rede. Só Deus sabe, né? O futuro dela. Vamos torcer para que ela, né? Não venha a piorar o estado dela e venha a óbito, né? E é um começo já, já é um começo. Então, vamos acordar as nossas autoridades para que eles tragam, né? Recursos, para que eles possam trazer água, para que eles possam trazer alimentação. A nossos irmãos sertanejos, antes que seja tarde demais. Bebeto da Barra da Onça, da cidade de Poço Redondo, mostrando o sofrimento dos nossos irmãos sertanejos, aqui no Alto Sertão Sergipano. Uma realidade que se repete a cada ano e ninguém, ninguém, absolutamente ninguém, tem a responsabilidade de resolver uma situação como essa, viu? Infelizmente.